Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão essa filha da mãe entra na minha mente Que timadinho pra você é o trem é quente Faz o 360 na minha frente, na minha frente, na minha frente Vai me deixar contente, bem contente, bem contente Faz o 360 na minha frente, vai me deixar contente Bem contente, bem contente, faz o 360 na minha frente, na minha frente Não toma, toma, não bota a bota, pina e rebola, pedindo soca Que coisa louca, ela joga, joga, mina da hora, muito gostosa Não toma, toma, não bota a bota, pina e rebola, pedindo soca Que coisa louca, ela joga, joga, mina da hora, muito gostosa Ela vai de pato, vem rebolando, ela vai de frente, vem rebolando Ela vai descendo, ela vem quebrando, ela vai subindo, ela vem jogando Ela vai de pato, vem rebolando, ela vai de frente, vem rebolando Ela vai descendo, vem quebrando, ela vai subindo, vem jogando Desce, 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 desce Vamos estar Impos, impos, ódavano Des, 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 des Vamos estar Atras, atras, atras Eu sou presento, eu sou sensível Eu não sofri, eu não sofri Eu sou feliz, eu sou feliz Eu sou agora de seu fadinho Você é trago em mim Porque a morte eu sinto pra ninguém Pego por que lindo, manto, manto Pego por que lindo, manto, manto, manto Pego por que lindo, manto, manto Como diz o ditado na lei do duende, quem aperta acende Daquele jeitão, essa filha da mãe entra na minha mente E te imadio pra você, o trem é quente Faz o 360 na minha filha da minha frente Faz o 360 na minha frente Faz o 360 na minha frente Vai, vem que atrapalha o baile Vai, vem que atrapalha o baile Vai, vem que atrapalha o baile Tchau, tchau.